Carrocel. Não é possível, pelo amor de Jesus Cristo. A única coisa que a gente pode fazer é esperar e com calma. Tão difícil. A espera parece não ter fim. Eu gostaria muito de ficar com eles no ano que vem. Então, você compactua com o motinho dos alunos? Será que a diretora vai ceder? E aí, professora? Ela vai deixar isso continuar com a gente ali que eu vi uma? Últimas semanas de Carrocel. Nesta quarta após, cúmplices de um resgate no SBT. Cúmplices de um resgate no SBT.